Boa tarde a todos, eu sou o Diggy e essa é a minha banda Projeto de Groove, aqui representada hoje pelo Bruno Flores e pelo Bruno Kravitz. Estamos esse ano completando nove anos já de estrado. A banda que a gente tem um formato de matéria, baixo, guitarra e DJ, então a influência do DJ vem muito pra dentro da banda na questão do hip hop, a gente trabalha com uma mescla de música brasileira, com reggae, rap, um pouco de rock pesado. É isso aí, galera. Entra no site lá que tem bastante coisa legal. É isso aí, temos o Diggy e a gente espera a galera no chat hoje pra ver essa gravação desse audiovisual que vocês vão ver agora, provavelmente depois dessa entrevista. Valeu. Valeu. Sou o Diggy e essa bandaça aí é o Projeto de Groove. Diggy Projeto de Groove, base forte. Simbora. Um dia a gente ganha, no outro a gente perde. A vida é mesmo foda, tudo se repete. Não vou baixar a cabeça, eu vou seguindo em frente. Tocando a minha vida, meu destino tá na mente. Base forte, base forte. Sigo a vida sem roteiro, faço o sol que me convém. Base forte, base forte. Já virei o mundo inteiro, agora passe mais além. Nada nessa vida pode me fazer sentir. Essa louca viagem, quer poder estar aqui. Entregue em suas mãos, vejo tudo por inteiro. A procura da paz, nunca fama nem dinheiro. Base forte, dá o tempo. Minha rima, melodia. Teu amor me traz a força pra seguir no dia a dia. Encarando frente a frente a vida sem manual. Hoje eu quero, hoje eu peço, vou te dar uma real. Ele tem um carro gringo, uma do seu lado. Sonzeira de primeira, amigo puxa saco. Não tenho carro gringo, só os brother do meu lado. E com a mulher da vida inteira eu vou... Base forte, base forte. Sigo a vida sem roteiro, faço o sol que me convém. Base forte, base forte. Já virei o mundo inteiro, agora passe mais além. Base forte, base forte. Sigo a vida sem roteiro, faço o sol que me convém. Base forte, base forte. Já virei o mundo inteiro, agora passe mais além. Sai, cai, e agora como vai? Não me vê com esse discurso de quem não é capaz. É só fechar os olhos na fumaça pra ver. Cada um tem sua história, deixa ela acontecer. Se acorda o tarde, é porque eu não duro cedo. Se tenho que tenho, é porque eu não tenho medo. De encarar a vida como ela é. De ser um bom malandro como ela quer. Mas ele tem um carro gringo, do seu lado. Som zera de primeira, amigo puxa saco. Não tenho carro gringo, só os brother do meu lado. E com a mulher da vida inteira eu vou mandando meu recado. Base forte, base forte. Sigo a vida sem roteiro, faço o sol que me convém. Base forte, base forte. Já virei o mundo inteiro, agora passe mais além. Base forte, base forte. Sigo a vida sem roteiro, faço o sol que me convém. Base forte, base forte. Já virei o mundo inteiro, agora passe mais além. Hoje eu passe mais além. Mais além. Hoje eu passe mais além. Um dia a gente pede, no outro a gente ganha. A mesma mão que bate, tem o rosto que apanha. Não vou baixar a cabeça, eu vou seguindo em frente. Tocando a minha vida, meu destino tá na mente. Meu destino tá na mente. Tá na mente Meu destino tá na mente Tá na mente Meu destino tá na mente Tá na mente Meu destino tá na mente Aê! Uma mescla de música brasileira Com reggae, rap Um pouco de rock pesado E é isso aí, cara É black music brasileira Tocada, som próprio É black music É black music Uma pitada de peso Essa foi a primeira música de trabalho da gente Em 2005 Se chama Fumaça Bebe, bebe, bebe Uma dose de whisky Junte com a mulher Hip-hop e não insiste Um pouco de carinho não faz mal a ninguém Chame ela pro lado e aí, meu bem Na desperta e seja honesta Se for teste do dedo é só deixar o mesmo texto Um pouco do malandro é o que ela quer Vou te botar no colo e te fazer Com a minha taça Eu fui meia massa Mulherada muito louca Sentindo a fuga Um pouco dessa não faz mal a ninguém Se eu quiser E aí, o que é que tem? Bota a mão pro alto pra não vacilar E se o bagulho tá em cima É, é só rezar Mas se uma cabumbeira a casa vai cair Então aperta, meu bem Deixa a fumaça subir Fumaça, fumaça Já tá na minha Fumaça, fumaça Já levou tudo que eu tinha Fumaça, fumaça Já tá na minha Fumaça, fumaça Levou tudo que eu tinha Fumaça, fumaça Já tá na minha Fumaça, fumaça Levou tudo que eu tinha Fumaça, fumaça Já tá na minha Fumaça Ela quer Já levou tudo que eu tinha Com a ideia na cabeça, não sou refém E quem tiver comigo é a sua vida também Chegando bem de leve, sem me preocupar Eu tô levando qualquer uma pra qualquer lugar Pesso sem fama, sem nenhuma grana Se fez a noite inteira, acabou na minha cama Tudo que ela quer é me fazer feliz Só mais uma noite, como eu sempre quis E meia massa, quebraram a minha taça Chegaram dando tudo, onde é que vem essa fumaça? Um pouco dessa não faz mal a ninguém Se eu quiser fumar, eu fumo, e aí o que que tem? Bota a mão pro alto pra não vacilar E se o agulho tá em cima, é só rezar Vai cima que a bobeira, a casa vai cair Então aperta, meu velho, deixa a fumaça subir Fumaça, fumaça, já tá na minha Já levou tudo que eu tinha Já tá na minha, fuma, ela quer Já levou tudo que eu tinha Já tá na minha Já levou tudo que eu tinha Já tá na minha Então aperta, meu velho, deixa a fumaça subir Fumaça, fumaça, já tá na minha Já levou tudo que eu tinha Já tá na minha, fuma, ela quer Já levou tudo que eu tinha Fumaça, fumaça, já tá na minha Já levou tudo que eu tinha Já tá na minha, fuma, ela quer Vai, vai! Fumaça, fumaça, fumaça Fumaça, fumaça Fumaça, 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 fumaça Obrigado.